Deus é o que os torna plenos, repletos, completos e imperfeitos Para mim, ele é como o poema que a gente constrói dentro do ônibus A caminho de si, e que por falta de uma caneta não vai ao papel A gente repete, repete, repete o verso, o verso a escrope Repete com medo da catástrofe Com medo do esquecimento Mas eis que num descuido a atenção se desvia E o que na mente ia foi E se perde, perde-se a metáfora, perde-se o achado, a ideia principal Um poema assim, perdido, nunca mais se o encontra Se o reencontra É como a garota do baile que nos olha e o flerte nos convence Mas alguma força contrária nos condena E nos afasta Antes mesmo do contato, da palavra, do beijo e do abraço E nossa história, tal como o poema não será escrita Não haverá um passado, um momento, lembrança, um sorriso ou saudade Assim é Deus comigo Uma união impossível, um poema perdido, uma garota no bairro Um romance que não alcança a plenitude, um flerte apenas Nada além dos olhos Poema Silosqueon, esta palavra, antes que morra, descubra o que é Donde nascida foi, se reduzida ou contraída, se derivada e espichada Se composta naturalmente na sabência da plebe rude Ou urdida na academia para edulcorar diferenças e justificar a morte seca na beira de um açude Poema Silosqueon não existia antes de existir neste poema Nascida de uma pena ou pensada Antes de mais nada, para ser apenas o que é Decida você o que quer Desse Silosqueon ou do que quer que eu seja Porque se este poema não permanece Ainda que pequenino em terra de gigantes e adjuntos Se este poema se morre, Silosqueon morre junto Poeta Silosqueon, então me diga De qual classe és pertencida Se substantivo ou conjunção, adjetivo ou proposição Se verbo, do que declinas Onde encontrar a norma, onde a tua disciplina Poema Não surpreende que vossa cabeça raciocine somente em termos de classe Que para ela algo só exista Mediante uma tal categoria Mas como Silosqueon não havia Embora uma classe tenha Até o presente momento É a tua consciência que ignora Poeta, a qual classe Silosqueon teria pertencimento Poeta Então, Silosqueon, vamos juntos Levemos a questão ao juízo Poema Mas toma prudência Dota, douta, prova e imparcial Poema A qual classe, a qual classe pertence Silosqueon, esta palavra tal Viva, vivia na minha mente O dia de tua glória O dia em que vós, sendo poeta, leste Em algum alfarrável perdido Desse Losqueon o sentido Poeta Sinto muita excelência Mas sou simples homem do povo E o que sei, aprendi tateando Pelos mais duros caminhos A mim nunca deram a ler os sagrados pergaminhos Desse Losqueon o que sei E é o que me perturba É que quando penso povo Logo escrevo turba Então me vem a mente A enxurradas Feito torrente Como se for uma consigna Silosqueon 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 Este enigma Magistrado Se Silosqueon assim lhe perturba É melhor que ela nem naça Posto que a lei proíbe Qualquer tipo de arruaça Mesmo que seja Somente na vossa mente De pobre poeta doente Vendo que sua razão Já dá vazão ao que pensa Passo Pulo o rito sumário E passo logo a sentença Se Silosqueon salta o poema Vai saltar depois a outras mentes E estarão já muitos outros Da mesma forma doente A pensar Silosqueon É de que classe E então Tal como Mas diferente de ti Virão gritando A turba Silosqueon Silosqueon A procura de justiça Às custas deste juízo Então bateu o martelo E foi aí que o poeta Ouviu isso Obrigado Pela atenção Casa Amarela Visita e conheça Aplausos Aplausos